E as ações e os programas que o governo federal vem realizando podem ser acompanhadas pelo site Brasil de Resultados. Lá é possível ver as principais entregas feitas desde 2015 em todas as áreas de atuação do governo. No site Brasil de Resultados você vai conferir, por exemplo, que na área de saúde o Mais Médicos contratou em 2015 3.700 novos profissionais para atuar em todas as regiões do país. Já são 63 milhões de brasileiros atendidos. Um outro destaque é na área social. Desde o ano passado, 452 mil casas foram entregues. São 1 milhão e 800 mil pessoas beneficiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Na educação, o site Brasil de Resultados também aponta avanços. São 1 milhão e 600 mil novas vagas no ensino superior desde 2015 e 5 milhões de pessoas incluídas no ensino superior em 15 anos. E no setor de infraestrutura, o projeto de integração do São Francisco já atingiu quase 82% do total das obras. O projeto vai garantir segurança hídrica para 12 milhões de nordestinos. Essas e outras informações você confere no site Brasil de Resultados. E no setor de infraestrutura, o projeto de integração do Brasil de Resultados.